Essa beat tá no laudo, acho que ela é quevral Bloco de cena é minha calça, guarda esse cash em Nepal Joga o diamante mais caro na B, ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de man do meu time, ela quer olhar minha tatuagem Essa beat tá no laudo, acho que ela é quevral Bloco de cena é minha calça, guarda esse cash em Nepal Joga o diamante mais caro na B, ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de man do meu time, ela quer olhar minha tatuagem Posta meu som no stories, mostra pra Nicole Bals Cê tá pagando de mal, já matei o lobo mau Bala com bala no wall, peguei um wheezy na block Mano, eu só pulo esse pó, vou ser criado com a vó Junta os malote, monta na hornete, jujo no rosto, glock na cintura Vira na esquina, se esconde no beco que é estreito, não tem espaço pra viatura Ninja bandido, vê cê não esquece, pega esse quilo, deixa entregue Leque portando, só novo, Marjela, pode tentar, mas cê nunca me pega Entro na vila comigo sem medo, meu mano, passaram pra cá logo cedo Mano, cê sabe que nunca fui pego, que faço por mim, nunca quero o exemplo Deixa que isso tudo se resolve, quem que disse pra mim que isso nunca pode Pega o bloco, junta tudo com o malote, quem não gosta disso, mano, se explode Passa meu som no stories, mostra pra Nicole Bals Cê tá pagando de mal, já matei o lobo mau Bala com bala, nóis tem, nóis já cansou de Balmain Só uso a marca do SPA, estou da minha gangue também Essa bitch holandesa, bloco de cem na minha mesa Pete a cortina, malito Próximo ano 70, easy chapega mais um Swag, 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 swag 7777, snap, cê tem bet, 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 bet Claro, 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 claro Se competir no Camaro, tudo, 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 tudo Olha pra mim copiar isso aqui, olha pra mim tentar fazer melhor Mano, eu tô brabo e sem fazer jeans, olha essa bicha por tudo no wall Fez um story marcando o crime, como é bandido sem porte de gló Olha a Nicole e dança nessa aqui, toda molhada é ela que falar Mas eu vim com os amigos, isso assim, só de flip, eles piquem, é o crime O mais brabo, sem dó, minha pick, cê pede pra mim, deu de fim Tem os kick, tem uns drink, te coloco no vlog Pega aí, essa aqui, tô aqui, diamante, essa aqui no meu limpo Suja, congelou, recadinho, o que fiz e caí bem aqui Fiz subir, quem não tá, foi o clink, matou Essa bitch é Madonna, eu sou Tupac, rola minha grana, sem vender crack O mais bandido, de toda recade, eles aceitam, mas é verdade Olha pra mim, fiz de freestyle, liga pra mim, pra ver se pode Eles tão fracos, eu tô mais forte, foge daqui Me espera no morro que eu tô chegando Malote tá junto, ninja tá esperando Foi assalto a banco, chegamos atirando Perdi dois na fuga, mas segue o plano Dinheiro no quilo que eu tô rachando